Minas Gerais, dois homens, dois moleques, dois bandidos, roubaram um carro no bairro Nova Suíça, região oeste aqui da capital. Seria mais um crime comum, se é que podemos dizer assim, se eles não tivessem batido o carro e, populares, contribuído muito com a polícia para conter os bandidos, é... conter os bandidos. Foi o seguinte, o cara bateu o carro, no que ele bateu o carro, ele ficou tonto, o cara que bateu o carro, ele ficou tonto. Aí ele saiu cambaleando, tum, machucou uma parte do rosto, saiu cambaleando de novo, tum, torceu o pé, saiu cambaleando outra vez, tum, caiu de costa, machucou muito, meu time, quer ver? Posso ver, eu na geração, meu amigo. O roubo foi nessa rua, na região oeste da capital. De acordo com o boletim de ocorrência, uma mulher que guardava o carro nessa garagem, foi rendida por dois homens. Um deles, armado, ordenou que ela entregasse a aliança e as chaves do carro. Em seguida, tomou a direção do veículo e fugiu com o comparsa, em direção à rua Lagoa da Prata. No local, eles se envolveram numa batida, mas não pararam a fuga. Eu vi na hora do barulho que eu saí aqui e vi quando o moço saiu correndo o carro e entrou no outro carro. Agora esse pessoal daqui viu quando tomou. Ele estava aqui fora, estava ali a mulher dele e ela levou uma óxia de escatar com a criança no braço. Ele estava armado, né? Estava, estava armado. E ele só, ele só, a gente achou que ele tinha roubado o carro, mas ele não roubou o outro carro. E alguém estava dando cobertura para ele, porque o carro já estava com a porta aberta para ele entrar. Quando eu cheguei no cachorro quente, eu vi o carro batendo, eu perguntei, o que foi que houve? O carro, não, roubaram um carro lá perto da sua casa. Um policial, a Paisana, que viu a situação, seguiu o veículo após a batida. Por causa das avarias, o carro parou nesta rua, que fica bem próximo ao local da colisão. Aqui, um homem foi detido. O outro conseguiu escapar. De acordo com o boletim de ocorrência, também foi apreendida uma arma. Um revólver jogado ao lado de um caminhão que estava estacionado no mesmo local. A arma foi levada para a perícia. Igor Carvalho, de 19 anos, teve ferimentos leves. Ele disse que apanhou de populares antes de ser preso. Você tinha roubado o carro antes de pegar de pau? Todo mundo, polícia, popular, todo mundo. E você ia fazer o que com o carro? Vender para comprar mantimento na minha casa. Mas você não tem profissão, não? Ninguém quer me profissionar. Você trabalhava de quê? Eu de servente. Você já tem passagem, né? Tenho, felizmente. O mesmo tipo de crime? 5, 7 também. E agora, quando você sai, como é que vai ser? Ah, vou procurar emprego, senão arrumar é a mesma coisa. O que você diria para sua mãe? Só que parece que ela me perdoa, né? Outro dia, eu falava aqui com a minha galerinha, nós estávamos trabalhando, quando acontece alguma coisa, eu sinto pena de alguém. Por exemplo, no caso desse infeliz, eu sinto pena da mãe. Se, em sendo uma pessoa decente, honesta, acredito que seja, a presunção é da inocência, eu sinto pena da mãe. Se ela está assistindo a Alterosa Alerta agora, como estava, por exemplo, o viúvo daquela senhora que o julgamento aconteceu ontem, estava assistindo e mandou a mensagem para mim, agradecendo pelas palavras de apoio que eu dei, né? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar as imagens, inclusive. Eu citei o nome dele, ele estava assistindo o programa. Se a senhora está assistindo agora, eu tenho pena da senhora. Pena não, respeito pelo sentimento da senhora. Pena não tem que ter de ninguém, não tem respeito. Se porventura ele não tem mais família, mas tem um filho de 3, 4 anos, tem que respeitar também a orfandade dessa criança. Agora, Dani, eu não vou te dar trabalho não, mas ele falou assim, a Etel com a genialidade sempre, velho, se você não conseguir, vai fazer o quê? Vai continuar nessa vida, vai fazer o quê? Não foi isso que ele falou? Vai continuar no rolo. É o que os caras falam, eles não têm motivo nenhum para largar não, minerada. Não tem motivo nenhum não. Então, a lei que deveria incidir na cabeça do boêmio, do criminoso, dando a ele motivo pedagógicos para que ele não cometa mais crime, ela não faz isso muito antes, pelo contrário. Eu não vou ser contra a delação para a miada, porque ela trouxe um reburgito de vômito, de fezes, desculpa a hora do almoço, mas ela trouxe uma reviravolta muito grande, coisas erradas no nosso país. Mas o cara é condenado a passar o resto da vida de frente para o mar lá no Ceará. O Rogério Abdomassi está passando mal, foi condenado a tomar 20, 17 mil reais por dia. Depois de ter estuprado 30 mulheres. Quer ver? Os melhores de Minas Gerais trabalham comigo. Olha a fala do boêmio, põe aqui para mim. Você não tem profissão, não? Nenhum ninguém quer me profissionar, eu... Você trabalhava de quê? Eu de servente. Você já tem passagem, né? Tenho, infelizmente. O mesmo tipo de crime? 5, 7 também. E agora, quando você sair, como é que vai ser? Não, é, vou... Se eu procuro um emprego, se não arrumar é a mesma coisa. O que você teria para sua mãe? Pode deixar soltar. É, já foi. Não, foi meu nome. Foi até a minha querida Rádio Itatiaia que falou, né? E aí, o que você... Ah, se não continuar é a mesma coisa. É a mesma coisa, cara. Não tem motivo nenhum para falar, não. Um abraço para a minha galera da Rádio Itatiaia aí. Estava na residência administrativa, passou o carro... Já, 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 para Itatiaia! Beijo para todo mundo aí em cima. Vem de lá para cá com carinho, eu vou daqui para lá com carinho. Pisou na bola daí, eu sento o cacete daqui. Tem conversa, não? Mas, enfim. A lei que deveria tratar todo mundo igual e aqueles que infringem, que infracionam, deveria receber dela a punição severa, para não fazerem de novo, está aí passando a mão na cabeça dos caras. Entendeu? Dando para eles todos os benefícios que muitas vezes nós, que estamos aqui trabalhando para caramba, não temos direitos. Entendeu? Não temos direitos. Eu quero só pegar para vocês aqui, não estou falando que ele está certo, só pegar aqui, ô Isabel. Vamos fazer daquela... Vê lá, aquele assunto da mulher que está sendo julgada lá em... Deixa eu falar desse assunto agora, pode? É, eu quero falar dela agora. Coloca para a minha... Eu quero...